Há 61 anos, a Rede Globo lançava para o Brasil o Jornal Nacional. O Jornal Nacional estreou em 1º de setembro de 1969. Eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. 1º de setembro também é o Dia da Bailarina, o Dia do Bailarino. E hoje nós temos dois registros importantes. Um é o nascimento, em 1910, do Corinthians. O Corinthians, que é um grande clube brasileiro. O Corinthians, cuja torcida, quando o resultado do time é favorável, interfere na produtividade das grandes empresas no Brasil. O Corinthians é, para o Brasil, a representação importante, como tantos outros clubes, da importância do futebol, do esporte. E estou ressaltando isso para lembrar, e aqui, firmarmos um compromisso. É necessário, é importante, é fundamental a prática esportiva. Temos que investir em quadras de esporte, em quadras poliesportivas. Temos que investir no futebol e em outras práticas esportivas que congreguem, que juntem jovens, adolescentes, crianças, adultos, para uma vida mais saudável. Também hoje, como é o dia da bailarina, é bom registrar e lembrar que precisamos ter, nos bairros de periferia de Salvador, nos bairros populares, cursos de dança, cursos de balé, cursos de dança com prática em espaços bonitos, arrumados, dignamente confortáveis, para a prática da arte, que mexe com o corpo, com a mente, com a força física, porque com isso a gente também prepara a nossa juventude para evitar que eles caiam, que elas caiam nas armadilhas do dia a dia. Para reforçar, o 1º de setembro, que é para nós também o início de um momento novo de esperança, é o dia do profissional da educação física, porque nesta data, em 1998, foi registrado, foi regulamentada a profissão. Então, eu estou juntando dança, balé, estou juntando futebol, em homenagem aos coríntios e aos corintianos, e estou juntando a educação física. Num pacote só, de 1º de setembro, de início de um novo momento, que vamos vencendo a pandemia, e precisamos investir nessas áreas fundamentais, para, inclusive, combater os focos de violência, combater a violência urbana com dança, esporte, futebol, educação física, de qualidade, à disposição, igual água e luz, de manhã, de tarde e de noite, nos bairros populares das nossas cidades, e, no nosso caso, da nossa Salvador. Música Música Música